Música Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos suspeitos de traficar drogas dentro da escola estadual Marechal Rondon, lá em Tabatinga, no interior do estado. O caso foi ontem, durante uma fiscalização da polícia militar nas salas de aula do colégio, feita a pedido da Secretaria Estadual de Educação. Com os suspeitos, que eram alunos da instituição, os cães farejadores da PM encontraram sete porções de maconha e também materiais usados no consumo do entorpecente. Eles foram levados à delegacia do município. E a Secretaria de Segurança Pública incinerou hoje três toneladas de drogas aqui em Manaus. Esse material está avaliado em quase 20 milhões de reais e foi apreendido no decorrer deste ano em todo o Amazonas. As drogas chegaram neste caminhão baú em sacos e caixas. Antes dos trabalhos, um agente da polícia militar fazia teste nos entorpecentes para identificar quais tipos de drogas eram incineradas. Das três toneladas, duas e meia eram de maconha e os outros 500 quilos de cocaína. Essas três toneladas de drogas foram apreendidas no decorrer deste primeiro semestre do ano de 2019 durante as operações da Polícia Civil em todo o estado do Amazonas. Todo esse material está avaliado em quase 20 milhões de reais, o que representa um prejuízo para os traficantes. O número de entorpecentes apreendidos neste primeiro semestre foi 28% maior do que as apreensões do mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Melhorar as condições tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, na Polícia Civil na parte investigativa, na Polícia Militar na parte preventiva, realmente para que a gente possa realmente chegar a um ponto que Manaus ou Amazonas não tenha tráfico de drogas. Durante as operações em que as drogas foram apreendidas, mais de 600 pessoas foram presas e 138 menores apreendidos por envolvimento com o tráfico. É um trabalho conjunto, é um trabalho coordenado pela Secretaria. Isso prova que a integração só traz uma segurança de qualidade e nós vamos continuar trabalhando firmes, fortes, combatendo o crime organizado no estado do Amazonas. 13 presos da delegacia de Iranduba foram transferidos para Manaus ontem à noite. Os detalhes com a repórter Gabriela Moreno. A transferência aconteceu porque os detentos da unidade prisional de Iranduba organizaram um plano de fuga. Eles tentaram quebrar as celas da unidade. A ação dos 13 detentos foi contida e eles tiveram que ser transferidos para o centro de detenção provisória masculino em Manaus. A polícia ainda informou que um dia antes do fato, na quarta-feira, uma revista foi feita na unidade e celulares foram apreendidos. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi. No início da tarde de hoje, dois ônibus alternativos bateram em uma viatura da polícia militar lá na Avenida Autais Mirim, na zona leste da cidade. Repórter Luiz Rodrigues tem os detalhes para a gente. É isso mesmo. O acidente aconteceu por volta de meio-dia aqui em frente a este shopping comercial no sentido centro-bairro da Avenida Autais Mirim. Como você pode observar pelo vídeo, é possível notar que dois ônibus alternativos conhecidos aqui nessa área da cidade como Amarelinhos estavam ocupando duas vias da Avenida, quando um deles tentou fazer uma ultrapassagem a uma viatura e acabou colidindo. O trânsito ficou pesado no momento do acidente, mas logo foi resolvido e voltou ao normal. Só que a população pede uma fiscalização quanto a esses motoristas desse alternativo, pois segundo informações da população, eles cometem muita imprudência no trânsito, pondo em risco até a vida dos passageiros e de quem passa pela avenida. Eu volto com você ao estúdio. E ontem à noite, o motorista de um micro-ônibus do transporte alternativo foi flagrado por uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas dirigindo o alcoolizado. Ele foi multado em quase 3 mil reais e teve a carteira de habilitação recolhida. Foi durante uma fiscalização do Detran lá na Avenida Autais Mirim, também na zona leste da capital. Na operação foram apreendidos 12 ônibus amarelinhos por mau estado de conservação. Os veículos foram recolhidos para o parqueamento do Detran. Uma criança foi arrastada por um ônibus no centro de Manaus. Ao tentar embarcar com a mãe, o motorista fechou a porta do coletivo. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Samara Maciel. Exatamente. A criança estava acompanhada da mãe nesta parada de ônibus. Eles estavam pegando o itinerário da linha do 448. O motorista acabou fechando as portas traseiras do ônibus e o menino ficou com o pé preso. Ele foi arrastado daquela árvore até esta faixa de pedestres. Toda machucada, a cabecinha dela tirou o couro cabeludo, as perninhas dele e a costa. Todo ralado, sangrando. Está na carne viva. Sempre isso acontece, constante. O senhor, eles não respeitam os idosos nem nada. Chega, passa o ônibus, eles aceleram, não quer saber de nada. Os populares ainda tentaram inibir a saída do motorista. Ficaram na frente do transporte, mas eles não conseguiram. O motorista do ônibus somente abriu a porta e foi o tempo que o menino foi retirado e ele fugiu do local. A polícia ainda está à procura do homem. Eu volto com você. Obrigada, Samara. No próximo bloco, agricultores amazonenses começam a retomar as plantações nesse início de vazante, depois de perderem quase toda a produção na enchente. Agora são 18 horas e 34 minutos, não sai daí que a gente volta já já.